Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Wing Snowing and blowing, the bushels of fun Now the jingle hops begun Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês fazer esse enfeitezinho de natal pra você colocar na sua árvore Então é um enfeite que é muito lindo e que você mesmo pode fazer E sai muito barato mesmo, então eu fiz dois E eles parecem aquelas bolas de festa, então eu achei que ficou muito legal E eu espero que vocês gostem, e é muito fácil de fazer, então vamos lá? Bom, então a gente vai ensinar de pouquíssimas coisas Algumas bolinhas de isopor CDs antigos que você não usa mais, pode ser que esteja arriscado, que você não usa mesmo Tesoura É alguma coisa pra prender, pode ser lã, barbante, linga Bom, então a gente começa recortando os CDs em pedaços pequenininhos Bom, então aqui tá os CDs recortadinhos Isso daqui é o que sobrou Então olha só como sobra Eu recortei eles em tamanhos bem irregulares Na verdade eu queria ter recortado mais certinho Só que tem muito pedaço que a gente não consegue aproveitar E o primeiro CD que eu mostrei pra vocês, ele foi o que eu menos aproveitei Porque ele tava bem difícil Mas os outros foi bem mais fácil, eu consegui usar quase o CD inteiro E eu vou mostrar pra vocês então como é que é mais fácil Então aqui tem um pedaço do último CD que eu recortei E ó, ele é meio que em duas partes assim Então essa parte aqui é a parte que é mais bonita E essa aqui é transparente Então essa aqui eu jogo fora E essa parte aqui até fica mais fácil de recortar Quando você divide ela Assim em duas Eu recortei aqui, isso daqui é o tanto de três CDs Os outros três estão aqui ainda Eu vou ver o quanto eu consigo fazer com isso daqui Então eu já vou começar Bom, então primeiro eu vou pegar um pedacinho de lã aqui Só um pedacinho mesmo E eu vou colar aqui na bolinha de isopor Vou passar um pouco de cola quente na bolinha de isopor E vou colar a pontinha do barbante Do barbante não, da lã Ai meu dedo Ó, então ele ficou bem preso E ou você pode colar a outra pontinha também aqui Ou você pode dar um nó Eu acho que eu vou colar as duas pontas Eu acho que fica mais preso Então eu vou cortar aqui o pedaço que tá sobrando Fica muito preso com cola quente Fica bem presinho mesmo É bem legal Porque o isopor derrete um pouco Então ó, fica bem preso Muito legal Então agora a gente só começar a colar aqui Eu acho que vai ter que ser um pedaço menor Esse daqui tá muito grande Como a bolinha ela é menor Ela é pequena Bom, ela é redonda, né E os nossos pedacinhos de CD são retos Então eles tem que ser pedaços pequenos Pra poder colar E daí, como as formas são irregulares A gente vai colando do jeito que encaixa, né Do jeito que der É como... Como é que fala? Montar aqueles azulejos, sabe? Aqueles azulejos que são feitos de sobra Olha só, gente Então ficou assim As duas bolinhas E ó Pra vocês verem Essa daqui foi a que eu fiz primeiro Então, olha Essa aqui eu tinha dito pra fazer Meio como se fosse azulejo Só que... Bom, então ela não tem nenhuma ordem É tipo colocado bem de qualquer jeito Sabe? Só encaixando as pecinhas Só que... Não ficou tão bonito quanto essa aqui, ó Que essa daqui parece mais aqueles negocinhos de festa Que elas estão em linha Então eu achei que assim fica mais bonito E assim usa menos CD do que assim Então eu recomendo que faça assim Eu usei um CD em meio, mais ou menos Pra fazer cada uma Só que essa daqui eu usei duas E essa daqui eu usei um meio E ficou assim, gente Ficou muito fofo, né? Gostei Ficou muito fofo, né? Ficou muito fofo, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma